Eles estão fazendo tratamentos, seguindo as orientações médicas, a princípio permanecem conosco, vamos tentar uma recuperação aí para amanhã, não acontecendo para a próxima partida, mas uma avaliação maior será feita após a partida da Venezuela para, caso necessário, tomemos aí as posições devidas, caso haja necessidade de uma alteração, mas a princípio vamos tentar uma recuperação pela forma como foram as lesões, não foram lesões muito pesadas e em razão disso, acho que com tratamentos aí, talvez encontremos a recuperação deles. Com relação à escalação, mantida a equipe que finalizou, que iniciou a partida anterior, com a entrada do Vini no lugar do Rodrigo. Bom dia, Dorival, Nicolás de Pado, a Rádio Povo Belém do Pará. Bem, Dorival Júnior, Maurício Ramalho, Tele Santana, é possível traçar uma linha, essas três gerações, e até mesmo classificar como uma corrente dentro da escola brasileira de futebol, e se me permite, qual ou quais são os principais conceitos da sua ideia de jogo, fundamentais que você acha para que o Brasil possa chegar a uma final de Copa do Mundo? Vou citar três que são aqueles mais emergentes, aqueles que estão no momento. A saída de três, que é fundamental para entrar em zonas criativas do campo, a própria superioridade numérica no setor da bola, e o Rafinha tem sido muito importante nisso aí, e o próprio ataque posicional, que vem brotando com aquele conceito de o futebol é momento. Obrigado, Manico. Bem, acho que respondendo as três colocações, com relação ao ataque posicional, eu sempre imagino que uma equipe tenha que ter um posicionamento inicial, respeitado, porém que não seja fixo. Por isso que eu penso que a liberdade de movimentos, ela é fundamental, existindo uma troca setorizadas, uma troca em que sejam respeitados principalmente os comportamentos, para que você possa, não só criar, mas, acima de tudo, retomar a bola com velocidade e rapidez. É o que eu imagino. Saída com três, saída com quatro, às vezes saída com dois, isso depende muito da equipe adversária, do momento da partida, da situação em que nos encontremos dentro dessa mesma. é um detalhe que, de repente, possa fazer uma diferença, porém, ela te dá uma sustentação, não é? Uma saída com três, um pouco mais organizada, ela te dá uma sustentação defensiva importante, até porque você faz a recomposição com apenas um homem independente do lado do campo. E a terceira, desculpe... Eu acho que isso daí é fundamental, todas as equipes trabalham com essa condição, buscarem a superioridade sempre em determinado setor do campo. É óbvio que cada... Olha, não só ele, eu acho que, se você observar bem, nós temos uma movimentação constante, frequente, com todos os homens de ataque. Por isso que eu falei que, a princípio, um posicionamento em que se mostre, né? Um pouco mais fixo, porém, com mobilidade, movimentações, com liberdade, para que nós possamos, assim, criarmos dificuldades e tirarmos a equipe adversária dessa condição em que se apresenta quando você tem um posicionamento um pouco mais determinado e definido. Dorival, aqui na frente. Alô, alô? Foi. Dorival, Rodrigo do canal Vamos. Parece que ontem a gente estava falando sobre um ciclo de Copa do Mundo de quatro anos, muito longo, a gente pensando em processos e tal. E quando a gente olha agora, falta mais ou menos um ano e meio para a Copa do Mundo. A gente tem poucos jogos, né? Até a Copa são cerca de dez jogos oficiais aí que a gente tem de eliminatórias. E eu queria saber como que você está aproveitando esse pouco tempo que você tem para treinar. A gente sabe, por exemplo, para o jogo contra a Venezuela, são dois treinos apenas inteiros. Queria saber como você está aproveitando. Obviamente, o Brasil tem que classificar para a Copa, tem que ir agora, mas o grande objetivo é lá em 26. Queria saber como você está aproveitando esse tempo para preparar o time para a Copa. Olha, tentando repetir conceitos e comportamentos que nós estamos já insistindo desde a nossa chegada aqui em março. É natural, são poucos jogos, são poucos períodos, a exceção da Copa América que tivemos, um tempo um pouco mais alongado. É uma situação um pouco diferente daquilo que vivíamos em clubes, porém, o entendimento que nós estamos tendo hoje é um pouco diferente, mudando um pouco a concepção de trabalhos, de treinamentos, e tentando atingirmos justamente essa condição o mais rápido possível. nós aceleramos esse processo, passando imagens aos jogadores, aqueles que estejam chegando por uma primeira vez, enfim, recebem já esse material, já aceleram um pouco o entendimento, e depois em campo a gente complementa tudo isso. Não é simples, não é fácil, não é tranquilo, mas nós estamos tentando mudarmos um pouco todo esse contexto, e espero eu que a equipe continue nesse processo, melhorando a cada momento. Bom dia. Bom dia. Aqui é o Minakamura TV do Japão e Easy News. Saindo um pouco o assunto de jogo, mas Milton, ele poderia estar aqui hoje, amanhã, no campo, mas ele chorou, cima de marca, e ele já declarou que mais, só mais uma luta para vencer. Mas sempre o coração doendo, né? O jogador está saindo de campo, chorando. Então, pode ser que já deu recado ou conversou com ele, mas publicamente quero pedir a Toribá dar mensagem para ele, para ganhar essa luta. Eu acho que nós tivemos algumas situações bem complicadas nos últimos tempos, né? Pedro também, da mesma forma, Brenner, agora com o Militão, infelizmente uma lesão em cima da outra, praticamente. O próprio retorno do Neymar, que vem acontecendo gradativamente. Fazem parte, naturalmente, do nosso trabalho. Não é fácil você passar por um momento como esse. Ele, pela segunda vez, quase que simultânea aí. Isso daí faz com que o jogador crie também uma coraça, uma resiliência e se fortaleça de repente. Ninguém deseja, acabou acontecendo. A nossa torcida e orações é para que todos eles voltem rapidamente e possam estar nas suas melhores condições, brigando aí pelos seus espaços. Doutor Ival, tudo bem? Ivaldo Decilo, TV Bandarates. O Wanderson veio aqui ontem e a gente falou da dificuldade de enfrentar uma seleção que ainda não perdeu em casa. Você já teve a oportunidade de falar isso. Ele disse, olha, a gente está estudando muito o adversário. A pergunta é, o que deu para perceber já desse adversário, que foi um adversário que interrompeu uma sequência que poderia ser de três vitórias ainda no primeiro turno, que não era sob o seu comando e é uma seleção que está invicta e o Brasil agora busca a terceira vitória consecutiva. O que é que deu para perceber e que grau de dificuldade você espera nesse adversário, Doutor Ivaldo? Obrigado. Bom, primeiro, é um campo que tem feito com que eles criem um ambiente muito favorável em torno da sua seleção, mas independente disso, futebol venezuelano já vem crescendo há muitos anos, um trabalho muito sério sendo desenvolvido, aparecendo aí valores que estão espalhados por equipes do mundo. Dentro do nosso país, inclusive, nós temos jogadores que são importantes nas suas equipes. Para vocês terem uma ideia, uma equipe que nessas últimas cinco apresentações fizeram, estão praticamente invictas lá dentro, com três empates e duas vitórias e empates contra o Uruguai e a Argentina em jogos muito disputados. Não pensem que teremos um jogo simples. esqueçam aquilo que foi, ou foram, né? Venezuela, Bolívia, essas equipes num passado bem próximo. Hoje, a ordem do futebol mundial vem mudando muito, vocês sabem disso, eu não preciso estar falando. Nós estamos nos preparando muito, tenho certeza que faremos amanhã um grande jogo, um jogo à altura da nossa equipe. Acompanhando esse processo que nós estamos começando a desenvolver aí de uma evolução, ainda não é aquilo que queremos. A equipe ainda deva oscilar um pouco ao longo desse processo, mas existe uma confiança muito grande por aquilo que nós estamos vendo em treinamentos e que eu espero que possamos repeti-lo em campo. Bom dia, Dorival. Aqui do seu lado esquerdo, Rodolfo das Rádios aqui do Grupo Liberal. Dorival, eu queria que tu falasse a respeito da questão do aprendizado em relação aos outros jogos que você já teve nessas eliminatórias e o que isso pode ser aplicado nesse jogo em relação à seleção venezuelana. Bom dia. Bom dia. Eu acho que dentro de um clube você não deixa de aprender a todo momento, todos os dias. É natural que você fazendo e repetindo esses processos ao longo de praticamente 20 anos, adaptando para cada clube, para cada tipo de competição, você também tenha e crie uma base importante. A seleção é um trabalho completamente diferente. É um trabalho que requer, assim, um cuidado muito especial e cuidados que talvez num clube você não tivesse porque o dia a dia ele te movimenta de uma outra forma. aqui é o contrário. Por isso que essa colocação que foi feita em razão de poucos treinamentos para uma partida é um fator. Nós já entendemos isso, naturalmente conhecemos muito mais detalhadamente a partir do momento que chegamos aqui dentro. estamos nos adaptando a tudo isso, tentando modificar um pouco esse padrão que nós tínhamos e que nos levou aí a trabalhos em várias equipes do futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, talvez a experiência adquirida nos ajude muito nesse dia a dia. E esse processo de adaptação, no meu entendimento, foi até um pouco rápido. Até porque nós estamos buscando, né, uma mexida considerável dentro de uma seleção. Tendo também alguns jogadores que participaram da última Copa do Mundo, mas que não vinham sendo titulares, praticamente, na maioria dessas partidas. Então, assim, o que eu espero é que daqui a um ano e sete meses nós, aí sim, sejamos muito mais fortes. Muito mais seguros daquilo que vem sendo desenvolvido. E é interessante que, a cada momento que recebemos nessas datas de competições, a gente percebe que, com a repetição desses jogadores, eles mantenham um entendimento daquilo que já foi apresentado, daquilo que vem sendo desenvolvido, e daquilo que está sendo proposto, de repente, de uma forma um pouquinho diferente. Então, assim, a experiência deles também, em razão de já estarem voltando, né, agora é a quinta, a nossa quinta convocação, não é muito, mas já o suficiente para conhecê-los muito mais, e eles também, a maneira, ou a forma, ou o conceito daquilo que nós queremos em campo, eu acho que isso tem ajudado nesse processo de desenvolvimento. Lógico, eu espero que tudo isso, nós consigamos jogar para dentro de campo e possamos fazer aí nessas duas partidas, com muito respeito ao nosso adversário, dois belos rios Santos. Pode ir? Bom dia, Dorival, tudo bem? Na última partida, o Paquetá estava suspenso e o Gerson, né, foi titular. Agora o Paquetá já está disponível, mas, pelo que você falou, você confirmou o Gerson como titular, né? O que credenciou o Gerson para essa partida como titular, tendo o Paquetá também disponível, que antes era absolutamente, sim, titular, né, da equipe? Obrigada. Eu acho que ninguém deixa de ser titular, tá? É uma seleção, naturalmente, eu preciso de decisões e definições. Acredito eu que ninguém possa ignorar o momento que o Gerson vem atravessando dentro do Flamengo, sendo um dos principais jogadores da sua equipe. E já ao longo de um período considerável, Paquetá é um jogador que eu tenho muita confiança, ele sabe disso. Na partida anterior, a saída do Paquetá lá no Chile, a entrada do Gerson, nós ganhamos, sim, uma mobilidade. É natural que, não por culpa do atleta que saiu, muito pelo contrário, Paquetá é um jogador de muito bom nível, ele sabe disso. É um jogador que eu tenho muita confiança e que também possa, amanhã, de repente, entrar e ser um fator decisivo aí para a nossa equipe. Não especificamente na função do Gerson, pode ser que entre em uma outra função qualquer. É um jogador que tem essa característica, que eu gosto muito, que eu confio, e que, independente de não estar iniciando, não quer dizer que passe a ser, nesse momento, um jogador considerado reserva. Não, eu acho que é uma seleção e todos aqui podem estar atuando a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Dorival, tudo bom? Boa tarde. Pedro, quem dava ver o Brasil? Ontem o Wanderson, aqui na entrevista coletiva, comentou que, para ele, o Vinícius Júnior é o verdadeiro bola de ouro. No dia da convocação, você até falou um pouquinho em relação a isso, mas queria entender agora, tendo esse contato diário junto com o Vini, como que você recebe o Vinícius Júnior? Você vê um jogador um pouco mais abatido em relação à derrota na bola de ouro? E se você acredita que o Reves, em relação ao Rodri, jogador espanhol, vem justamente só por questões dentro de campo? Obrigado. Olha, sinceramente, primeiro, o Rodri tem os seus merecimentos para ter conquistado. É um grande jogador, esse é um ponto. Para mim, houve, naturalmente, um equívoco de quem tem avaliado. Se é um prêmio individual, o melhor jogador individualmente falando, ao longo dessa última temporada, foi o Vini. Não aconteceu. Eu não acredito que ele deva ficar voltando a esse momento. Para mim, a maior vitória que ele teve, a maior conquista que ele teve, foi ter adquirido, por completo, o respeito da grande maioria do seu povo, do povo brasileiro. Até porque todos nós, na grande maioria, entendemos que houve, sim, um erro muito grande e que ele, por tudo que realizou, foi realmente o cara mais importante, decisivo e talvez letal das competições que disputou pelo seu clube. Então, merecidamente, teria que ter conquistado. Eu acredito que ele continuará esse processo de busca. É um jogador que se reinventa a todo momento, que passou já várias situações ao longo da carreira e, mesmo assim, não perdeu essa condição de ser um protagonista. A minha torcida é para que ele mantenha essa postura, que ele continue melhorando, crescendo. O grande, talvez a grande conquista dele seja uma conquista coletiva e que todos nós o ajudaremos a conquistar, de repente, daqui a algum tempo. Dorival, Monique Danelo, TNT Esportes. Só para entender um pouquinho mais sobre a sua ideia para a escalação de amanhã, que você já confirmou, depois do jogo contra o Peru, você elogiou bastante o Wanderson, o Abner, a impressão que eles deixaram aqui. As lesões do André e do Arana influenciaram na tua decisão para essa escalação ou, na tua cabeça, você já tinha a ideia de repetir a equipe que venceu o Peru, claro, com essa mudança do Vini e pelo Rodrigo? Não, eu já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento nenhum. Naturalmente que eu conto com todos eles. Falei aqui anteriormente em relação ao Paquetá e, da mesma forma, é com o Arana, é com o André, enfim, com todos aqueles que aqui estão. São jogadores de muito bom nível, jogadores que merecem todo o nosso respeito e terão as suas oportunidades. Eu não tenho dúvidas disso. André, nas vezes que entrou, deu uma resposta muito positiva. Paquetá vinha tentando reencontrar o seu melhor momento e vai consegui-lo. Tudo é questão de tempo, mas os jogadores terão essa oportunidade. Porém, a definição já havia acontecido. Professor, bom dia. Giuseppe Tomazzo, Rádio Clube do Pará, Grupo RBA de Comunicação. Vou pegar uma frase sua na convocação, quando o senhor disse que havia necessidade de aproveitarmos o que havia sido feito na janela anterior, precisando pontuar, acreditando que a seleção possa encontrar o melhor caminho. Facilita, porque para o treinador, quanto menos mexer na equipe, é melhor, né? O conceito é esse, né? Você poder manter a mesma formação e vai ter o Vinícius como um grande reforço. Esse é o ponto. Dois jogos importantes que o Brasil não conseguiu vencer no jogo de ida, empatando um e perdendo o outro, sabendo das dificuldades, mas eu queria fazer uma adenda, até usando a palavra do Rodrigo Caetano ontem, agradecendo ao povo paraense, a tudo que foi colocado para a seleção brasileira, que é um povo que respira futebol e hoje tem, atingindo um patamar superior, que é a Série B. Temos aqui o presidente da Federação, Ricardo, que tem sido incansável nesse trabalho, de ter um Remy Paissandu numa série superior e os fluidos positivos que o Belém sempre deu à seleção brasileira. E é o nosso desejo que o Brasil possa dar espaço importante nesses dois jogos, que essa janela possa ser uma janela que abra definitivamente o futebol brasileiro rumo ao Mundial de 2026. Deus te ouça e eu reitero aquilo que o Rodrigo falou em relação a um agradecimento especial ao governador Helder, ao presidente da Federação, Ricardo, aos presidentes dos clubes paraenses, de um modo geral, que estiveram presentes no nosso hotel ao longo desses dias, a recepção que nós tivemos por parte do povo de um modo geral e isso tem acontecido em todos os locais que temos ido. Para nós é uma satisfação porque a seleção é do povo, a seleção precisa do seu povo e é tudo que nós queremos. Que exista um resgate da confiança, que vai acontecer gradativamente e que todos nós possamos fazer o nosso melhor pela nossa seleção. Eu espero que tudo isso aconteça em um sincronismo em que nos fortaleçamos cada vez mais e voltemos a ter muita confiança na nossa seleção. A seleção brasileira sempre foi motivo de orgulho a todos nós que sempre torcemos, que sempre abraçamos essa causa e não será diferente dessa vez. Por isso que essa demonstração de carinho tem sido fundamental e tem aproximado o povo novamente da nossa seleção. Eu espero que continuemos assim até o momento final. Dorival, aqui Guto, Globo Esporte TV. Dentro desse processo evolutivo que a gente está vendo da seleção brasileira, o que você espera ver nesse jogo contra a Venezuela, de novos passos e como o Vini pode ajudar nisso? Eu acho que se nós repetirmos os comportamentos que nós tivemos nessas últimas partidas, nós teremos aí um caminho importante já andado. Não teremos um jogo simples, aliás, serão dois jogos bem complicados, assim como a fase seguinte, a partir de março, com Colômbia e Argentina, logo em seguida Equador. É para vocês verem que o futebol sul-americano cresceu muito, de um modo geral. Se nós pegarmos aí todas as escalações da maioria das nossas equipes, nós veremos aí jogadores espalhados por todas as equipes do mundo. Fato é esse que não acontecia há bem pouco tempo. Então, o crescimento aconteceu. As equipes de ponta, elas não tinham muito espaço para o crescimento. Porém, as equipes de baixo começaram a ganhar um espaço interessante e importante. E isso tem igualado muito e tem feito com que os jogos sejam cada dia mais e mais disputados. O que nós temos visto aí? Resultados de 1 a 0, resultados apertados, surpreendentes, e de repente equipes que antes não postulavam, hoje sim brigam aí por uma posição e de repente por uma dessas vagas a Copa do Mundo. Então, eu acho que com essas mudanças nós temos que estar cada dia mais e mais preparados. Por isso que se nós conseguimos repetir tudo aquilo que realizamos, principalmente nessas últimas partidas, eu acho que aos poucos a gente vem ganhando um pouquinho mais de corpo. é natural que nada ainda está ou esteja resolvido. De repente, muita coisa possa mudar aí ao longo desse processo. Porém, nós temos demonstrado aí um ganho, ainda que não seja o ideal, porém, nos aproximado de uma equipe um pouco mais segura e regular. Eu espero que nós possamos manter tudo isso e façamos aí dois grandes jogos. Gilson Gregório, Tropical Rádio, aqui, Dorival. A gente consegue perceber que os técnicos do Liverpool e do Manchester City, eles montam um esquema de jogo muito bem trabalhado, que os goleiros não conseguem fazer defesas difíceis, não são bem exigidos, diferentemente dos goleiros do Campeonato Brasileiro. hoje nós temos o Everson, Hugo Souza, já tivemos Cássio, já tivemos Tadeu e apresentam uma sequência de defesas, uma sequência de trabalho muito mais intensiva do que os goleiros que são convocados. O questão é de saber o critério, se jogar na Europa ajuda a ser convocado. Outra coisa, quem são os jogadores que estão na lista de suplência, no caso da saída do Arana e do André? E, por último, o Fabrício Bruno, foi o melhor jogador de contra a Inglaterra e hoje não é lembrado. Gostaria de saber por quê. Bem, falar sobre jogadores que não vieram, me desculpem, mas eu não costumo fazê-lo. Segundo ponto, com relação a convocações, nós temos jogadores e grandes jogadores espalhados em todos os clubes, também do futebol mundial. Nós não podemos deixar de entender que são jogadores altamente capacitados e qualificados, reconhecidos mundialmente. Então, não quer dizer que os melhores estejam unicamente lá fora. Se você acompanhou as minhas convocações desde o início, você acho que percebeu que nós temos muitos jogadores aqui de dentro. Jogadores que, de repente, poucos entendiam ou acreditavam que pudessem estar convocados e estão tendo uma oportunidade. Alguns outros as mereçam também, porém, eu tenho que optar por 23, os 23 melhores nesse momento, de acordo com aquilo que sejamos levantando. Independe de idade, independe de clubes, independe do país em que atuem, para mim, não tem nenhum desse tipo de problema. eu vou convocar um jogador de qualquer clube do futebol brasileiro na mesma condição em que convoque um jogador que hoje esteja nessas equipes por você citadas. Os goleiros trabalham sim, trabalham muito mais aqui porque o equilíbrio é muito maior entre equipes. Lá, cada treinador dessas grandes equipes tem uma seleção mundial a seu dispor e, naturalmente, são um pouco menos incomodados aos seus sistemas defensivos do que as demais equipes. Porém, é natural que tenham competência e qualidade para montarem esquemas que facilitem e que dificultem para seus adversários. Por isso, existe um trabalho um pouco mais facilitado daqueles que estejam lá fora. Dorival, Lourdes César da TVRBA Band Belém. Você falou ainda há pouco que recebeu apoio, a seleção sempre recebe apoio aqui da Federação do Governo do Estado e você deve saber que a gente está sendo credenciado, está aí postulando ser sede da Copa do Mundo feminina de futebol. Você acha que a gente tem estrutura e a gente já pode receber esse mundial pelo que você viu aqui? Olha, já há algum tempo eu não vim em Belém e me surpreendeu tudo aquilo que eu vi de um modo geral a recuperação do patrimônio que está acontecendo dentro da cidade. o povo sempre foi um povo que soube como acolher, aliás, sabe como acolher como ninguém e tenham merecimentos aí para poderem de repente receberem uma competição desse nível. Tudo é questão naturalmente, né, de todo esse processo desse andamento que deva acontecer, mas fica aqui a torcida para que de repente seja assim um Estado ou talvez o Estado que receba uma competição tão importante como essa. Dorival, bom dia. Bruna Mâncio da TV Liberal, filiado da Rede Globo. Dorival, trabalhar na seleção é muito diferente de trabalhar num clube, né, o tempo de trabalho com os atletas é bem reduzido e você fala com muito otimismo do trabalho a longo prazo, chegar numa Copa do Mundo, conquistar o Hexa e você fala com bastante otimismo desse trabalho que está sendo construído, dessa metodologia que está sendo implantada na seleção. Como tem sido aproveitado esse tempo curto com os jogadores diante de tantas as críticas que claramente a mídia também os torcedores tem por essa necessidade de ver o Brasil jogar bem, dando show e vencer as partidas e o que foi primordial nesses três dias aqui em Belém o que deu para aproveitar esses três dias em Belém em relação a treinamento e também, claro, o contato com a torcida. Primeiro que eu confio eu confio no nosso trabalho em tudo aquilo que vem sendo desenvolvido no nosso quando eu falo nosso eu encampo toda a área administrativa e técnica da Confederação Brasileira de Futebol todos os profissionais que estão à nossa disposição que foram pinçados a dedos entre todos os clubes do futebol brasileiro a geração que nós estamos tendo a jovialidade dessa equipe e ao mesmo tempo a resposta que eles possam dar talvez não se observem resultados imediatos e eu entendo isso porém em todos os trabalhos que eu tive eu sempre respeitei muito processos e esses processos continuam sendo respeitados aqui dentro por isso que vendo tudo aquilo que eu esteja vendo no dia a dia da seleção eu posso afirmar que nós teremos coisas boas aí pela frente mas chegaremos daqui a um ano e sete meses com esses mesmos jogadores que estão sendo já falados em suas equipes com uma vivência e uma experiência um pouco maior já com desenvolvimento um pouco maior dentro da própria seleção respaldados pela experiência de alguns outros que já tiveram aí disputas de copas acredito muito no momento que nós possamos vivenciar justamente pela segurança e pelo equilíbrio desse trabalho e e a capacidade desses atletas de ainda desenvolverem e poderem crescer em todo esse cenário crescendo individualmente coletivamente nós podemos ganhar muito é natural que precisamos acelerar tudo isso você mesmo colocou não é um trabalho simples muito diferente de um clube porém nós conhecemos e sabemos disso e a partir de agora o que nós precisamos é ganharmos tempo para que essa equipe readquira o quanto antes a confiança do seu torcedor novamente de uma maneira regular e que faça com que nós acreditemos cada dia mais Dorival aqui Caimota Globo Esporte aqui atrás você fala muito sobre processos e sobre como avaliar os resultados parte a parte então até que ponto essa data FIFA é tão relevante também para que esse processo no ano que vem possa sim ser dado um passo adiante com a seleção talvez na vice-liderança podendo encarar a Argentina brigando pelo topo da tabela e também vislumbrar com mais calma com a cabeça já para fora d'água essa volta do Neymar enquanto que essas duas partidas tem essa relevância pelo que pode impactar no ano que vem obrigado ok assim a nossa situação não era totalmente favorável você sabe muito bem disso nós estamos vindo de uma posição lá atrás nós fizemos aí quatro partidas até agora nas eliminatórias tivemos três vitórias uma derrota o Paraguai e mesmo assim não mudamos muito a nossa condição na tabela o que nós precisamos primeiro ganharmos um pouco mais no sentido de uma estruturação maior dessa equipe eu acho que isso vem acontecendo gradativamente por isso que eu falo a respeito de processo eu sempre respeitei muito tudo isso em clubes e graças a Deus resultados aconteceram apareceram se olharmos bem nós temos aí 12 jogos talvez indo para um décimo terceiro jogo é muito pouco para tudo aquilo que precise acontecer e pelo pouco tempo que você tenha para desenvolvimento de trabalho mas ainda assim esse período ele está sendo diminuído a cada momento jogadores já conhecendo um pouco mais aquilo que nós queremos implantar buscando alternativas a cada jogo a cada partida com funções um pouquinho diferentes às vezes imperceptíveis para se olhar de um modo geral mas são detalhes importantes que tem feito uma diferença muito grande considerável a partir do momento que tenhamos pós de bola essa nossa retomada de bola ela está sendo muito rápida ela está acontecendo em todos os setores do campo isso é um ganho muito importante nós não tivemos nenhum perigo de gol praticamente nas duas últimas partidas a exceção do gol do Chile mesmo assim não tivemos uma jogada de contra-ataque uma jogada por dentro bolas trabalhadas que envolveram ou conseguiram envolver a nossa última linha e com isso nós estamos ganhando um pouco mais de volume ofensivo o que vinha faltando muito desde a Copa América era um fato constatamos isso estamos dando uma atenção um pouco maior e tentando diminuir esse tempo para que possamos fazer com que essa equipe seja muito mais segura ainda mais do que vinha sendo porém com alternativas ofensivas o que sempre foi um diferencial do futebol brasileiro muito bem acompanhamos então a íntegra da entrevista coletiva de Dorival Júnior que já abriu dentro do time é é aquilo que a gente que a gente estava falando aqui a única alteração vai ser realmente o retorno do Vini e aí entrando no lugar do Rodrigo meio campo confirmado com o Gerson com o Bruno Guimarães e Gerson o lateral o Abner de um lado e o Wanderson do outro e a pergunta que não foi respondida para o Martim foi hoje foi ela foi refeita ela foi refeita e eu acho que foi mais respondida também porque está mais perto do jogo qual era a pergunta a pergunta que eu fiz era se a dupla que começaria a dupla de volantes seria André e Paquetá como foi a que começou o jogo contra o Chile ou seria Bruno Guimarães e Gerson o André virou um problema aliás a gente começou com uma pergunta já feita e o Dorival estava respondendo e ficou claro que era sobre André e Arana que são os dois problemas médicos e o Dorival tomou cuidado de tentar embalar isso como não tem titulares em reservas hoje teve uma resposta política claro mas na prática ele falou mas eu acho que ele não tem mesmo ele está esperando a consolidação a consolidação de jogadores a seleção eu vejo a seleção evoluindo em certos aspectos muda aqui muda ali e vai ganhando corpo então eu acho que ele ainda não tem condições de dizer realmente quais são os 11 titulares é mas o será que o Abner e o Wanderson vão jogar o que jogaram no último jogo entendeu pois é essa é a dificuldade do trabalho do técnico de uma seleção os caras jogam pra caramba em Brasília ganham jogo só que o próximo jogo não é 3 dias depois é 30 e tantos dias depois acontece muita coisa no meio do caminho e acontecem coisas não na seleção mas no clube dos caras eu não sei o cara pode perder espaço porque o treinador lá do clube que is Bruno foi um titular intocável dele perdeu a posição demorou a engrenar com o Dorival Bruno Guimarães Bruno e aí quando se consolida André e Paquetá não funciona e o Dorival tem o mérito de trocar os dois no intervalo do jogo contra o Chile o Paquetá tinha tomado o cartão amarelo era um jogo tenso o Brasil estava atrás ele não quis correr o risco e ele explicou isso na resposta da coletiva aqui e ele tem o mérito de apostar nos dois trocar os dois insistir nos dois para o jogo contra o Peru em Brasília e agora insistir de novo tem o mérito de convocar e tem o mérito de colocar agora raciocina comigo aqui acho que talvez a maior novidade que ele mencionou ali Marcelo tenha sido o seguinte que o Paquetá pode entrar no time não necessariamente na vaga do Gerson na a frente né aí seria seria o que? seria a vaga de quem? do Rafinha seria na vaga do Rafinha ou do Rodrigo porque se tem o se tem o bom nessa escalação que ele deu pro jogo pro jogo de amanhã o Rafinha é o cara que joga por trás do trio de atacantes é Savinho pela direita Vini pela esquerda Igor José centroavante e o Rafinha tá atrás desse trio essas coisas não querem dizer nada mas o site da CBF publicou ontem à noite a numeração e o Rafinha tá com a 10 e tá citado listado como meio campista tem lá zagueiros laterais meio campistas atacantes quer dizer tudo não porque depois na hora ele pode colocar o Paquetá ali botar o Rafinha numa ponta nesse sentido não quer dizer que ele tá preso naquela caixinha ali não é definitivo mas quer dizer alguma coisa pois é exato é isso não quer dizer ah tá vendo é a prova mas é um indicativo e ele tem funcionado assim do Barcelona algumas mudanças se consolidaram né Wanderson e Abner viraram os laterais da seleção por hora porque o Arana se machucou né dessa vez o Abner foi titular na última data FIFA o Arana perdeu a chance de retomar a vaga porque agora tá machucado não vai ter então é aquilo que eu tô falando quem é o titular é o Arana ou é o Wanderson o Abner aí eu te pergunto se o Abner repetir a atuação que teve ele vai ficar como aconteceu com o Gerson por exemplo foi convocado como reserva do Paquetá quando você olha na lista de 23 tem os 3 goleiros e os outros 20 tem claramente um par pra cada um tem o seu par ali o Gerson era o par do Paquetá e ganhou assim o Paquetá tomou o cartão amarelo ficou pendurado no jogo foi sacado tava suspenso no outro jogo o Gerson entrou jogou pra caramba ganhou posição eu vou dizer uma coisa pra você faz parte do eu tô muito entusiasmado com essa fase do Gerson eu tô muito entusiasmado porque ele é um jogador que tá na plenitude forte e o que a gente tem observado aqui é que não parece ser só uma fase técnica não a serenidade junto com o amadurecimento do jogador a entrevista que ele deu o comportamento no campo tá diferente e a entrevista que ele deu pro troca depois do jogo é brilhante ele joga em muitas posições ele já jogou aberto pela direita aberto pela esquerda mais atrás e ele falou assim eu já tive e tem a pergunta que é assim onde você prefere jogar ele falou eu já tive isso agora não agora eu quero eu sei que eu posso colaborar aqui ali eu posso jogar em todas não do jeito arrogante mas ele tá fazendo isso mesmo ele tá jogando bem onde ele é escalado mas o futebol mas o futebol Marcelo tá caminhando pra isso né tá caminhando pra isso e o Rafinha é uma prova o Rafinha é outra prova né o Rafinha é uma prova o Rodrigo Rodraigo é outra prova o Vinícius ele hoje é um jogador diferente do que era aqui no Flamengo você vê ele jogando pelo Real Madrid vem aqui atrás marca tenta sair pelo meio caminha pelas pontas joga faz a função ali também de homem de ar enfim eu acho que mas aquilo que o Marcelo falou ali o espírito do Gerson tá diferente entendeu então tá com cara de jogador de seleção assim jogador maduro pra chegar na seleção e resolver enfim eu acho que o Dorival agora uma coisa que eu ia falar eu lembrei agora aqui que é eu não lembro de uma seleção pra ter tantos problemas de contusão como essa seleção é incrível mesmo é uma cara toda toda convocação tem problema de contusão a gente tinha conto nas quatro convocações anteriores acho que eram 15 lesões agora foram mais duas é muito azar mesmo isso não tem outra explicação é azar a gente tá falando de lesões que aparecem depois da convocação isso que já tem as limitações naturais você parte do Neymar por exemplo sim é um jogador que não pode ser convocado porque ele está lidando com o problema de lesão é muito azar mas tem acontecido assim anunciou a lista machucou um machucou outro tem sempre o que não é convocado tá sempre no aquecimento impossível desassociar isso daquela discussão do calendário sobre o calendário que é o que o Ancelotti tem falado lá na Espanha o Ancelotti também tá com esse problema lá no Real Madrid tá pesado pra todo mundo tá pesado aqui e tá pesado na Europa também é hora de fazer mais um rápido intervalo voltamos já com o Renato